Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e mano, hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer uma gameplayzinha de LoL pra vocês e dessa vez rapaziada, gameplayzinha com o Mastery, o escolhido cara. Hum, o escolhido aqui para o nosso vídeo né cara, pô, tu tá ligado como é que funciona mano, já manda um trocadilho aqui nesse aqui no título e é nóis mano. Bom, como é que funciona rapaziada? Lançar um videozinho aí de Mastery pra vocês mais uma vez, né cara, primeira vez aqui jogando de Mastery na minha vida, primeira vez que eu trago ele aqui pro canal, então se vocês gostaram do campeão aí, manda as gameplayzinhas incríveis né cara, com muita mecânica envolvida que você tá ligado como é que funciona, deixa o likezinho aí pra nós. E fora isso aí rapaziada, quando esse vídeo estiver saindo aqui para o YouTube, eu estarei em live também então nesse exato momento, provavelmente cara, quando você estiver vendo essa gameplay, eu estarei em live, então se você quiser concorrer a umas skinzinhas aí, quiser me assistir ao vivo, jogando o Mastery Kill cara, cola no primeiro linkzinho na descrição, que é nóis, fechou? Então, fora isso aí, a gente vai cacetar os putos da solo kiwi aqui, demorou mano, continha atualmente, está no Diamante 4, é uma kiwi composta por apenas jogadores do famoso D4, beleza cara, D4 para a vida e mano, como é que funciona? Vamos lançar aqui então, uma gameplayzinha de Mastery com Conquistador para os senhores no YouTube, tá mano? Na minha opinião, como eu já disse, melhor runa para Mastery e Conquistador, porém, claro né cara, melhor runa ao longo do tempo né cara, late game, você tá ligado, Conquistador é simplesmente imbatível, porém, né cara, early game, a runa é completamente inútil velho, e se você tiver um early game bom, o seu mid game será, no mínimo, interessante com o Conquistador também, fechou? Então é isso meu querido, vambora, Clédão fez a boa para a gente, tocou uma wardzinha ali no head, na minha opinião uma ward, um pouco, não querendo desmerecer né, porque a intenção do cara foi ajudar, mas um pouco desnecessária, afinal, o Lee Sin e os demais apareceram na botside, então era óbvio que o cara não ia vir invadir, porém, tudo bem cara, não temos problemas nenhum, deixa eu ativar aqui rapidão velho, o audiozinho do game velho, fazer a boa né mano, tá tudo quietão rapaz, então, já ligou o áudio do game, e é isso velho, eu não tô com nenhum plano, pra gameplay de hoje, ok velho, a não ser, obviamente, ganhar, a intenção aqui, é pegar uns pereles, mas em relação ao conteúdo do vídeo em si, eu não tô vindo aqui, como os demais velho, eu não tô vindo aqui com um tema X, ou abordar tal build, simplesmente a gente vai jogar, e vai vendo o que que vai dar, fechou meu mano? Então é isso, espero que vocês curtam a gameplayzinha, lembrando, se curtirem, não se esqueçam de avaliar o conteúdo, e é isso, meu bom, temos o maníquilo top, interessante hein velho, ela voltou mesmo? Voltou mesmo, ok, não é previsível, Hum, ele não fez isso não cara, ele não fez isso não cara, você tá maluco velho, você tá maluco cara, Ah ok, nice, o nosso amiguinho fez valer a pena, maluco, você viu a mecânica ali que eu mandei cara, eu flechei pra fazer o reset em cima do cara, o cara foi pro outro lado mano, você tá doido, chorei demais na play filho, simples assim velho, chorei demais na play meu amigo, mas não tem problema não, a gente saiu ainda com o blue do moleque, então a vantagem no momento é nossa, o Nicozinho deu um díblio do bom, mas tudo bem, meio que morreu ali a jogada do cara, calma moço, estou sem o quezinho, o que dá pra fazer aqui mano? Ih rapaz, o Doriano não tacou o bagulho, não tacou a bolinha, é isso aí velho, ele vai descer pra baixo, deve ter um leicinho junto, exato, ok, não dá pra matar isso aqui cara, na humilde, que isso cara, dá pra baitar hein mano, tá maluco velho, deus do bait, você tá doido meu parceiro, ok velho, muito bom mano, muito bom, eu infelizmente morri, eu não consegui canalizar o meu W cara, quando eu entrei dentro da esfera, só que cara, eu né, confesso que eu também não esperei que eu ia tomar tanto dano velho, mano essa porra tá dando pra caralho mano, você tá maluco, mas beleza rapaziada, nessa doideira toda, eu meio que já decidi o que eu vou fazer aqui pro vídeo de hoje, beleza mano, analisando um pouquinho da play, do leicinho, analisando um pouquinho o que eu pude ver ali, em relação ao Velcostes também, eu não espero que essa kill seja muito, muito difícil, então eu confesso aos senhores que eu vou dar uma leve brincada, fechou cara, não querendo claro desmerecer meus inimigos, ou qualquer coisa do gênero, afinal não é isso, que eu estou querendo fazer, certo cara, mas puta que me pariu hein cara, hum, entendi cara, entendi velho, tudo bem, tudo bem, eu tenho um nível a mais, de boa, eu só quero ganhar meu tempo aqui velho, a vantagem é minha, se a gente ficar segurando isso aqui meu parça, tudo bem, 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 vai chegar um coisa aqui né cara, vai, vai chegar, a gente pode fechar o menino, o cara está só perdendo tempo dele velho, a não ser que eu perca isso aqui no smite, ok, o menino deu aquela leve emocionada, ok, vai querer chegar agora no cara, só acompanhar aqui com o quezinho, e aí tu tá ligado né pai, aí tu tá ligado o que acontece né meu filho, aí tu tá ligado né cara, pô respeita nós aí velho, aceitar e respeitar cara, é isso, muito bom, mas enfim, como eu estava dizendo aos senhores, rapaziada, vou lançar aqui, um novo estilo de gameplay, fechou mano, esse estilo de gameplay é completamente único, quem me assiste nas streams sabe que é muito raro eu fazer algo que fuja do meta of tank do master né cara, que é o simplesmente mais porradeiro que tem, porém rapaziada, no vídeo de hoje, eu vou lançar aqui uma gameplayzinha no estilo um pouco diferente, e eu espero que vocês curtam, lembrando, estou jogando aqui uma solo kiwi no diamante 4, fechou cara, uma kiwzinha completa, completamente composta por jogadores do diamante 4, tanto no meu time como no time inimigo, então meu querido, vamos ver como que vai ser o resultado da nossa build, fechou? Lembrando, uma coisa bem importante, rapaziada, não recomendo essa build a vocês, eu vou fazer porque, cara, foda-se, tá ligado? Basicamente é isso, eu não tenho motivos pra não fazer ela, afinal eu tenho um certo domínio entre aspas do campeão e eu consigo me garantir com essa build também, tá? Recomendo o bom e velho of tank pra vocês, Guinness, esterac e blá blá blá, porém hoje eu vou realmente contra os meus princípios e vou lançar aqui uma build completamente voltada para o damage, ok, mano? E detalhe, eu vou usar conquistador, mano, por quê? Você vai ter uma explicaçãozinha mais pra frente pra vocês, que é basicamente a questão da cura e true damage, eu vou aumentar o potencial de true damage do meu E, fechou, cara, juntamente com o true damage do conquistador, mano, geralmente quem faz conquistador usa bastante attack speed off tank, né, justamente pra poder procar a runa, porém no meu caso, meu amigo, eu vou fazer dano com o conquistador, por quê? Pra deixar cada auto-ataque do conquistador com muito dano, tá ligado? Essa é a minha intenção, pelo menos, fechou? E é isso aí, mano, vamos ver no que vai dar, é fácil falar, né, meu querido? Agora, vamos fazer o bagulho ficar doido, eu não tô usando o meu E aqui na jungle clan, porque se o Lee Sin inventar de trocar comigo, você tá ligado, né? Temos o Ezinho, então a gente consegue acertar o cara com mais facilidade também, demorou? Nesse caso aqui dá pra usar tranquilo, porque o amigo não invadiu no meu head, se não invadiu lá, acabou aí as chances do moço, basicamente é isso, O Blue dele tá nascendo, temos uma Nico Top com pressione ataque, exato Interessante, cara, interessante, eles tão lá no drag, todo mundo, uma boa cal, não desconfiei, apesar que o meu time tinha sinalizado, então eu meio que trollei nisso aí, mas, na real, cara, é que a gente ainda sai no lucro, por quê? Porque eu consigo roubar aqui a topside do Lee Sin, tá ligado? Uma coisa bem importante, rapaziada, eu tô utilizando aqui, mano, nesse game, como que eu posso dizer? Ai, velho, minha mãe entrou aqui no quarto e eu, porra, eu me fugi das ideias, ah, enfim, já lembrou o que eu tava dizendo, o que eu tava querendo dizer, eu tô aqui com um nível a mais que o Lee Sin, tá, clan? Então, se eu conseguir forçar uma tradezinha com o Lee Sin, mano, pode dar muito bom, beleza, ele tá no nível 5 dele, eu tô no meu nível 6, dá pra gente tentar forçar uma trade, velho, Vamos ver, o meu top pediu ajuda, o foda é se o Lee Sin for direto pro bot, né, cara? Aí eu vou ficar só no vácuo, isso que é o pior. Enfim, ele quer muito, muito, muito um gank, velho, demais. Eu não sei se esse gank vai dar certo, confesso que eu tenho um pezinho atrás, mas de boa. Se o cara sinalizar, né? De buenas. Ok, quezinho pra desviar aí da ultimate do cara. E é isso aí, rapaziada, sem choro, você tá ligado como é que funciona. Bom, o Alpha do Master E, que, né, pra quem não sabe, é o famoso o quezinho, né, mano? I was in Alpha. Ele serve pra você tanto ofensivar em cima de inimigos, como também na parte defensiva, fechou? Você pode acompanhar os caras, desviar de uma skill, por exemplo, acompanhar os caras como eu fiz aqui, desviar da ultimate da Nico, por exemplo, tá ligado? Entre outros. Mas ok, eu vou fazer minhas doenças aqui, filho. Dá licença pro pai. Tamo aí com quanto de AD, pai? 170. 170 em 9 minutos. Se liga no metagame que eu vou enfiar nesse game, rapazi. Só se liga, cara. Vou até tomar minha água aqui, que o bagulho vai ser doido. Vamos assistir de camarote aqui a play. Aham. Show. Agora deixa eu chegar ali, mano. Mas deixa eu chegar ali, cara. Pega do semi-ult, né, cara? Tá maluco que tem três caras aqui? What? Ok. Fazer um campo aqui, então, rapidinho. 49 de true damage só com o meu E, hein, velho? Você tá maluco, cara? Olha esse dano, filho. Tá completamente doido. Tá. Hum, será que eu morri? Não. Nice, cara. Tá maluco, velho. Você viu quanta coisa os caras tinham, velho? Cê é louco, rapaz. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, mano. Se eu não tivesse de conquistador e tivesse com a chuva de lâminas, o estraga ali ia ter sido grande, hein, mano? Mas tudo bem. Essa página de runas vai ser compensada depois. Realmente, conquistador não é o tipo de runa que você vai utilizar. Se você quer ofensivar o early game, que é o que eu vou fazer aqui. Como eu disse pra vocês, eu não vi aqui com o intuito em si de gravar X coisa, por exemplo, porém agora eu já tenho o meu objetivo no game. Então, tá tranquilaço. Uma coisa interessante que vocês podem perceber é que o dano do meu Q é ridículo, moleque. Eu dou muito, muito dano com o Qzinho, velho. Eu tinha que ter maximizado o meu E também. Só que aí eu ia atrapalhar muito a minha clear na jungle. Esse que é o problema. Tranquilo. A Oriana já mandou um WTF? É, meu parceiro, eu sei. Eu sei. É estranho. Estou ligado. Estou ligado, moço. Beleza. 68 de farm e 172 de AD em 11 minutos. Ok. Nada mal, eu diria assim, velho. Nada mal. Meu true damage está na casa de 57 já por auto-ataque. Ou seja, 57 de dano que simplesmente entra ignorando a armadura e resistência mágica. Cê está doido, mano. Cê está doido. Quem que está me pedindo assistência, mano? Eu não sei. Eu estou tentando achar quem que me pediu assistência. Ih, rapaz. Meu coleidão vai sentar a cabeça. É. Eu ia... Né? Eu ia falar isso. Mas... Ok. De boa. O certo seria eu avançar essa wave, mano. Isso seria o certo a se fazer. Mas... Tranquilo. Não tem problema. Não vou levar pink nesse game, mano. Não irei levar pink nesse jogo, velho. Ok. Lux parece que vai morrer, mano. Morreu. Pagou a conta. Costa tem o Lee Sin. Hum, Lee Sin deu muito mole, cara. Nossa, cê tá maluco, velho. Cê tá malucaço, cara. Ok. De boa. Eu queria muito dar esse cara. Só que por conta do TP do moleque, eu ia falecer, mano. Do TP do mid. Cê tá ligado, rapaziada? Que como a gente tá jogando no Diamond... Cê tá ligado que os caras são espertos, né, velho? Se eles vêm, mano, que, tipo, tem chance de fazer alguma coisa, eles vão e fazem. Mas tudo bem. O elo não é simplesmente um elo full baixo, cara. É um elo onde os caras começam a se tocar das paradas, mano. Então, é interessante isso aí. O cara tá dando a calzinha... De boa. A barricada já vai cair, moleque. Tá porra. Esse game tá muito insano, velho. Tá muito insano. O cara do TP do lado... Ok, acho que vai morrer nisso aí na real. Na jogada. Tranquilo. Tô com praticamente um K de gold, velho. Tá bom. Não tá nada mal, não. Master, cola a mid aí e levar? Ok, bro. Ok. Na real que não, né, velho? Na real que cê deu full dano aí, cara. Full, full dano aí. Ok. Wzinho pra fazer o famoso reset na velocidadezinha da luz. E aí o cara não entendeu nada. Muito bom, velho. Muito bom. Pegamos o famoso restinho, cara. Beleza. 4 barra 1 barra 1. E o KDA só cresce. Isso que é o mais interessante. E o AD também. Muita gente vai perguntar. Pô, cara. Você tá fazendo aí uma build voltada pro dano? Porém, você fez uma greva? Você tá aí maluco? Cara, já falei. Não indico pra ninguém essa build. Se você quiser tentar, cara. Recomendo o normal gamezão, Mild. Essa build funciona, sim, ranqueada. Se alguém vier e falar. Ah, não funciona não, cara. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Tô gravando a solo kill aqui, cara. Por favor, mais respeito, cara. Mas eu não recomendo, tá, velho? É uma build muito 880. É um pouco complicado, sim, você querer jogar. Por exemplo, em Elos como platina já. Pra cima. Com uma build nesse estilo. Porém, cara. É algo muito forte. É algo que simplesmente vai contra o balanceamento, entre aspas, do campeão. Por quê? Se você parar pra pensar, velho. O Mastery, ele é muito cotoco. Né, como o pessoal já diz. E qual que é o ponto do Mastery, cara? O ponto principal do Mastery é ter muito attack speed. No meu caso, eu enfio full gpc na build, meu parceiro. Por quê, seu rei? Porque assim, rapaziada. A gente ganha attack speed com a ultimate. Ganha attack speed na bota. E o mais legal de tudo. A gente proca attack speed com o conquistador depois. Ou seja, a gente vai full enfiar dano no campeão. 220 de AD em 15 minutos. E, meu amigo, quando isso aqui começar batendo os caras, você tá maluco. Vai doer demais, rapaziada. Vai doer demais, cara. Olha lá. Olha como é que vai. Chama. Tá maluco, velho. Olha o dano desse Master, meu parceiro. Olha o dano desse Master, cara. Ok. Ela fugiu. Quem, cara? Calma aí, mano. Quem? What the fuck? Ela fugiu. Tá maluco. E nunca mais voltou. Smog tá chapado, rapaz. Não voltou, não. Aham. Olha esse cara, velho. Tá malucaço. É, quem tá maluco sou eu, né, cara? Nossa, e quase deu certo. Hum, cara. Se a Luxezinha tivesse acertado alguma coisa, meu amigo ia ter dado game aqui, hein, velho. Mas tudo bem. Mano. Se liga nessa doença, cara. 260 de AD em 16 minutos. Vocês viram como é que funciona no Lissi, né? O cara engajou pra cima de mim e ele ser um campeão naturalmente danudo. Até porque se você apertar a tábua, você só vai ver item de dano e um pouquinho de vida aqui na build. Ou seja, o cara chamou pro X1. Só que, moleque, eu tô com muito AD na build. Ou seja, eu dei um tapa no cara, o cara viu o quanto que doeu. O moleque simplesmente voltou pra trás. Viu que não ia aguentar a trocação. Voltou. Infelizmente, rapaziada, me faltou dano. Ou me faltou a runa, chuva de lâminas, pra procar em cima do cara. Porque eu ia ter matado se tivesse chuva de lâminas, velho. Então, nesse quesito, rapaziada, se vocês forem tentar isso aqui, recomenda a runa chuva de lâminas. Porém, cara. Porém, o seu late game vai cair bastante. Tenham em mente isso aí. Ok? Vambora então, mano. Vocês podem ver que o dano disso aqui tá full louco, cara. O dano tá perguntando o que eu tô fazendo na minha vida. Com essas GPC aqui, rapaz. Cê tá maluco. Opa! Choraste, Zé, bro. Nossa, se ele sim jogando, cara. What the fuck? Ok, se tivesse dado mais um daninho, eu me jogava pra cima, velho. A Oriana cometeu um erro também, um pouco, né, um pouco triste, velho. Ela me deu a bola dela, velho. Se eu desse o quê pra cima do cara, a bola dela voltava pra ela, velho. Aí foi o triste. Ela jogou fora a bolinha. Mas tudo bem. Ou pelo menos era assim, né? A não ser que a Art resolveu mudar do nada. Mas tudo bem, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso aqui é full doença, meu querido. É full doença fazer isso aqui. Quanto que tá o meu True Damage? Nossa, 95, velho. 95 por auto-ataque. De True Damage. O famoso dano que ignora armadura e resistência mágica. Ok, temos um Lissinho ali, velho. Panamamá. Mano, você vê o dano disso, mano. Você tá doido, velho. Lissinho, chama pro X1zão, me pega desprevenido e o cara morre. Não dá, velho. Não dá. Tranquilo, velho. Tranquilo. Eu continuo meu gamezinho aqui. Fufocadão. Detalhe, né? Como eu disse pra vocês, eu tô com um Conquistador, velho. Uma runa que não beneficia nada. O que eu tô fazendo, velho. Nada. Quando isso aqui estourar numa fight, velho. E eu estacar meu Conquistador com essa build, rapaz. Aí sim o negócio vai ficar interessante, rapaz. Aí sim vai ficar interessante. Mas tudo bem. Aralto do Valley. Mostar pingando. Temos inimigos aqui. Ó, que era a Zaya. Beleza. Beleza, beleza, beleza. 270 de AD? Hum... Nah. 270 de AD, pai. Sabe o que eu vou fazer, rapaziada? True the true? Eu acho que eu vou meter isso aqui, velho. Na build. Na boa. Sabe por quê, mano? Porque aí eu consigo dar slow nos moleques. E a intenção aqui é só cacetar os caras. Tá ligado? Então vambora. Vambora, vambora, vambora. Ê, flashzinho do bão. Tá maluco? Cara, esse ele sim jogando. WTF, cara. Esse ele sim jogando, velho. Nada contra, claro. Por favor, né? Mas, sei lá, velho. Diferente, velho. Eu diria. Diferente. Beleza, vambora. Molequim tá full puto ali. Batendo e levando tudo. Ok, eu vou dar uns rolê, meu querido. Eu vou dar uns rolê. Ah, infelizmente eu não achei nada, rapaz. Ah, mas aí eu choro, mano. Aí eu choro. Na boa. Oh, shit, cara. Meu amigo, quase, velho. Quase. Você tá entendendo o nível da doença dessa build, rapaziada? Você tá entendendo o nível da doença, cara? Cara, 339 de AD em 20 minutos, moleque. Quem que faz isso, cara? Na moral, cê é doido, cara? 339 de AD em 20... 21 minutos agora, né? 20 no caso. Cê tá doido, cara. Cê tá doido, velho. Ok, mano. Muito bom. Eu vou ficar pingando meus itens aqui, cara. Ah, que se foda, rapaz. Foda-se, cara. Bagulho doido aqui, mano. O cara tá mandando um... Que doideira ali, velho. Doideira é isso aqui, cara. Doideira é isso aqui, meu querido. Por que que cê acha que eu dou dano, né? Porra, 340 de dano, filho. Cê tá maluco? Como é que não vai dar dano a essa porra, cara? Bagulho doido, velho. Na moral, bagulho full doideira. Que isso, rapaz? Aí deu a louca ali no cavalôncio. Que não é nem cavalo. Não sei que porra é essa aqui, cara. A única coisa ruim dessa build é isso aí, né, velho. Barãozada. Mas como eles mataram o Jungle, eles no caso o meu time, dá pra fazer mais suave. Espero eu, né? Até pro tiro do Nigo nem prestou atenção nessa calma, velho. Podem ver que eu apanho muito aqui, mano. Tá maluco? E lá vai o Cleidão, moleque. Chamou na TF. Tá doidaço. E agora vai chegar o puto. Vai chegar o puto. É, e não vai fazer nada. Por quê? Porque tem um retardado que dá Ica em um combo. Filho da puta, velho. Porra, rapaziada. É triste, hein, cara? Já pensou se é da B e fecha BTBF? Que isso, cara? Fechar o BTBF, cara. Tá maluco, velho? O BT e o bigodinho chefe dele, mano. Tá doido? Ah, cara, morri que nem bosta, velho. De novo eu digo pra vocês, rapaziada. Se eu tivesse aqui a chuva de lâminas, cara, eu ia ter cacetado esse moleque Insta. Mas eu não tenho. Esse foi meu erro nesse game, velho. Esse foi meu erro. Mas eu quero fazer a build porque ela é foda. É engraçado jogar com isso. Caraca, o moleque levou a bica, moleque. O cara levou a bica, rapaz. João do Clé-Din. Nossa, olha o nick do cara. É Monoclé de Sapraga. É Monoclé de Sapraga 4-2, rapaz. Ou será que ele é Monodin agora, velho? Ou será que é Mono João, velho? Conde Clé do... Puta que pariu. Rito Gomes também. Vou nem falar nada, pai. Vambora. Rapaziada, presta atenção aqui no AD do pai, mano. 342 de AD. Mas vai pegar esse dragão aqui, cara. O AD vai pra loucura. 370. Moleque, eu ganhei. Mano, você tem noção do que é isso, velho? Olha a quantidade de AD que eu tô tendo com esse Master, meu parça. Cê tá doido, velho. Cê tá muito doido, meu parceiro. Muito doido. O que dá pra fazer nisso aqui? Dá pra fazer tudo, né? Dá pra fazer isso aqui, velho. Isso aqui vai ser interessante. Pra gente resolver esse problema do Attack Speed. Será? Não sei, velho. Não sei. Eita, perdi um Mino Bonito ali. Ok. Ok, ok, ok. Rapaz, eu só tô querendo comprar meu item, moço. O que que você tá vindo aqui? Eu não tenho Baron, né, velho? É por isso que ele tá vindo aqui. Tá certo ele. Tem que deixar quem tem Baron avançar as sides, velho. No caso, o Clé de iria pro top e nós também ficava no mid. Puxando. Tranquilo. Pior que dá pra fazer anjo também, né, velho? Ah, mas anjo minha piroca também, cara. Porra, anjo, velho. What the fuck? Mano, eu vou fazer a Shurginzada, mano. Eu tô muito em dúvida, Clé, porque as opções são muitas. Como vocês podem ver aqui, cara. São muitas. Isso aqui seria muito bom. Isso aqui seria muito bom. Mas Shurginzada acho que vai ser... Putaria louca, tá ligado? Eu acho. Não sei. Vou tentar. Rapidão, moço. Rapidão. 59, mano. O cara mandou um trollê ali, cara. Mas, rapaz, por que eu não tô lá, velho? Ah, que se foda essa Shurginzada, cara. Eu tinha que tá lá, mano. Eu tinha que tá lá pra brincar, meu parceiro. Vamos de Shurginzada mesmo. Mas isso aqui é o IV de carro? Não, então que se foda. Então não quero. Beleza. Muito bom. Aposto que eu conjurei o seu ultimate, seu próximo ataque básico. Em até 10 segundos... Como é que é? Em até 10 segundos... Concede o Dragão Despertador, que é a passiva do item. Entre aspas. Faz parte da passiva. Recebe 50% de velocidade de ataque. E ataques básicos restaura 20% do tempo de recarga de habilidades. Fora ultimate. Que não restaura, né? Que aí seria ult infinito, até acabar mana, praticamente. Beleza. Então ok, meu querido. 400 de AD em 25 minutos. E a doença continua. Infelizmente, mais uma vez eu digo, não tô de chuva de lâminas. Pra fazer o bagulho ficar doido, cara. Mas tudo bem, não tem problema. Rapaz, assim como tu me dá dano, eu te dou dano, hein, cara. Só que eu te machuco muito mais. Essa é a parada. Eu só preciso pegar teu target, moço. Só isso. Fora do... Dele, cara. Que ele tem a vantagem do range, mano. Eu dou mais dano que ele. Mas... Ele tem a vantagem do range. Então, né? Fica um pouco complicado de querer brigar contra, mano. A não ser se eu tivesse flash. Aí... Ia ser full putaria. Meu ataque básico tá dando 155 de true damage. Por hit, velho. Mano, você tem noção do que que é isso, velho? Na moral... Mano, eu tenho que lutar com essa shojin, velho. Não, sério mesmo. Eu tenho que lutar com essa shojin, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer uma treta. Ó. Aí, combara o bonito. Combara o bonito ali, mano. Que isso. Ok. E eu vou continuar com a minha doença. Vamos puxar a midi. Não tem porquê forçar uma treta agora, mas eu quero, velho. Essa é a parada. Pô, sério mesmo, velho. Não deveria tirar isso aqui agora, não. Porque isso aqui vai ficar visível. Se eu achar a mord aqui, agora eu não consigo tirar as pá. Tá perto da tempo ainda. Beleza. Beleza, beleza, meu boom. Beleza, beleza. 16 segundos eu vou botar meu flash. Irei esperá-lo. Morrestes, bro. Tá maluco, cara? Caralho, olha esse velcroz, cara. Mano, é sempre esse maluco, cara. Eu saio do meu quê com um CC no cu, velho. Você tá maluco, velho. Que maluco chato, velho. Eu vou ter que matar esse velcroz, mano. Que se foda. Esse cara vai ser o meu alvo. O cara não quer deixar eu jogar o meu game, velho. Esse maluco tá fumando bosta. Isso não é possível. Ele é o tipo de cara que perde o game, mas ele vai te matar, tá ligado? É esse velcroz aqui. Enfim, né? Tudo bem. Estou ficando triste aí com o velcroz, cara. O maluco tá me massacrando, velho. Mas ok. Pior que eu tenho muitas opções ainda, velho. Muitas opções. Tô lendo aqui a passiva do item, mano. Mover-se e atacar torna... Tá, vai dar mais dano, se eu não me engano. Então ativo o passivo único. Efeito energizado em todos os seus respectivos efeitos aumentados. Porra, mas aí tá falando de efeito, efeito, efeito. E eu não sei qual que é o efeito, porra. Tá maluco? Isso aqui só dá um dano adicional, não é? Ou isso aqui aumenta o ataque speed na hora? Porque isso aqui tem ataque speed no coisa, no core. Tá ligado? Dá 30%. Dá pra fazer essa porra aqui mesmo, então, velho. Vai ser essa desgraça mesmo, velho. Vambora. Mano, olha o hit dessa build, cara. Meu Deus, mano. Olha o dano desse auto-ataque, velho. O Ezra tá procurando pessoas ali, aparentemente. Tudo bem. Ok, falta 100 de gold só, mano. 100 de ouro, e a gente vai conseguir um pouco mais de attack speed. Chuva de lâminas como? De canivete, perdão. Chuva de lâminas é a runa, né? Ok. Muito bom, velho. Vou descobrindo a marra o que esse item faz. Tanto tempo que eu não faço ele que eu já nem sei, mano. 60 de AD, 30% de velocidade de ataque. Tô com 1.30, né? 37. Tá bom. 428 de AD. Nada mal também, velho. Nada mal também. Qual é, cara? Eu tô aqui, velho. Eu estou atrás, Kled? Meu, ele vai tacar o ult. E eu vou ficar fora. Tá maluco? Tá maluco? Vai sumir todo mundo, rapaz. Vai sumir todo mundo, rapaz. Você tá doido? Esse Velcroz eu fiz questão de fazer sentar na cabeça, moleque. O primeiro, cara. Eu dei um can e um tapa no menino. Cara, foi insta-base, rapaz. Insta-base. Tá doido, mano. Olha o dano dessa build, meu querido. Só se liga no dano dessa build, cara. Mano, não dá. Simplesmente conseguiu uma brechinha ali, velho. Acabou pros caras. Acabou pros caras. Uma tefzinha. Game over, moço. Game over. Então é isso, mano. 460 de AD no final do game, velho. Tranquilidade, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Rapaziada, se vocês quiserem, ok, cara? Não estou dizendo. Já falei pra vocês. Não recomendo essa porra dessa doença aqui numa ranqueada. Mas eu faço porque eu gosto, tá ligado? Eu me divirto pra caralho. E esse é o motivo, né? Pelo qual eu tô aqui nessa porra, certo? Em relação ao meu time, cara? Eu poderia honrar todo mundo, mas não vou honrar ninguém, cara. Ninguém mereceu minha honra nesse jogo. Tá tudo, tá ligado? Na base, cara. Ninguém jogou super bem, ninguém jogou super mal. Então, tá literalmente tudo tranquilo. Metemos aqui uma buildzinha completamente fora do padrão. Pegamos aí uma quantidade de AD bem interessante. E vocês viram que na TF o pai limpou todo mundo, cara. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Fechou? Pegamos um S- aqui de Mastery. E, cara, é isso, né, meu querido? Não tem muito o que falar. A build é simplesmente destruidora. Infelizmente, a build que é destruidora foi um pouco destruída ou counterada pelo Vel'Koz. E é justamente por isso que eu falo, rapaziada, não usem isso numa solo kill de verdade. É, solo kill de verdade? Né? Porque eu tô na solo kill aqui, what the fuck, então não entendi. Mas, cara, uma coisa que eu falo pra vocês, rapaziada. Tomem cuidado, tá, mano? Vocês podem utilizar a build. A build funciona, é forte pra caralho, é doente. Mas, eu digo uma coisa pra vocês, mano. Peguem leve, tá? Se você não domina bem o campeão em si, se você não joga bem o early game, e é bom você ficar suave, fechou? O cara me chamou pro game, cara. What the fuck, rapaz? Tá maluco, cara? Tô fechando meu vídeo aqui, velho. Sendo aqui, porra. O cara quer fama ele, velho. Mas, enfim, mano. Brincadeira, tá? Então, é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Rapaziada, infelizmente, né? Eu não consegui procar a minha maldita runa que seria o conquistador, ou que é o conquistador, no caso. Nesse game aqui. Eu tinha que ter vindo com chuva de lama pra fuder os cara mesmo, né? Eu, basicamente, counterei a minha runa com a minha build. Ou a minha build com a minha runa, tanto faz. Mas, o resultado final é o que importa. Pegamos os PDLs. Ficamos com um KDA muito, muito bom. Pegamos o S-. E é isso, né, cara? Não recomendo aos senhores, mas se vocês forem tentar fazer, recomendo aí a chuva de laminas. Certo, cara? Porque ela é simplesmente uma build, ou melhor, uma runa, muito mais forte pra uma itemização poderosa na parte do dano. Ok? Então, é isso. Obrigado a todos aí pela atenção. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Tamo junto. E, hum, até breve, caras. Não se esqueçam que eu faço stream todo dia também. Caso vocês queiram assistir, já sabem, né, cara? Linkzão é na descrição. E é isso aí, cara. Adeus pra todo mundo. E até uma próxima.